Música Fala minha dúzia, beleza? Patrick Mantos aqui nesse broxávulo feriado de 7 de setembro E hoje né mano, eu não tinha nada pra fazer Onde que eu tô? Tô no Toque 2 E o rolê de hoje vai ser repúdio sinistro O repúdio né, que vem aí já Vamos lá, turnê, que já fizeram 4 shows Inclusive o último deles foi aqui no Rio mesmo E eu tô aí mano, pra cobrir E mostrar pra vocês aí como é que vai ser o evento de hoje Valeu, vambora! Música 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 Eu não sei o que é 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 que Aaaaaaah! 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 Fala galera, eu tô aqui com a banda Cine Sinistro. E aí? Não é? Eu não vi com câmera. Eu sou o Rodinho e eu... Desculpa. Eu toco contrabaixo. Rafael Cabral, batera. Eu sou o Joaquim. E eu canto. Bravo. É... O filho da puta. Ele diz ele no canto. Vai ser, ó. Então, ó. É... Eu sei. Vai estar falando agora do eto. É... Como que é o senhor? Cara, a polé tem que repetir o som do cloro. É a última música que a gente lançou. É... Foi o mesmo cara ruim. Mas... É claro que eu sou melhor. É um vídeo aqui. É... A gente foi chamado pra tocar... Um tributo ao Cardona. Foi organizado pelo pessoal do Abissu. É... E entre muitas outras bandas legais, a gente ficou com esqueletos em todo lugar. O cara foi o Magnasso. Foi o Sintetai. Foi o mesmo time. Fiz parte também. É uma só. Nossa, que coenço. É, mano. É, mano. Olha o Henrique. Essa música é nossa agora, tá? É, é, é. Já era, já era. Mano, e como que foi a adaptação? A formação atual? Olha lá. A formação, né? A gente foi tocar junto. Olha! A gente foi... Deu acelerado e gravou a já. A gente foi... Foi de forma, né? Foi de forma. Foi de forma que deu. Foi de forma que saí. Foi de forma. Foi de forma que saíram. Foi de forma que saíram. É, aí ó. A gente foi de forma já. Então... Mano, quais são os próximos planos da banda? Os próximos planos são... Talvez, começar mais um ou dois singles. E vem vindo lá no ensaio, esperado, o primeiro disco, esse ano ainda. Vai ter esses dois filmes anteriores e tem um monte de músicas. São quantas músicas aqui em Roma? São muitas músicas. Muitas músicas, é a música toda a máquina, a fábrica, a gente fazia. Enfim, tem um disco vindo esse ano. Em outubro a gente vai fazer um pulinho lá em Terras Paulistas, de 22 e 23 de outubro. Será que você vem de sair antes? Em 22, tem ozão na escola e a gente tá lá pra ficar assim, vai ser maneiro. Então é isso aí, mano. Porra, graças a Deus, mano. Deve ser mais uma vez, cara. Caralho, mano. Porra, valeu, obrigado a sua vez, né? Valeu, mano. A gente se despede e eu me lembro de você sorrir pra mim. E os halloween, seus olhos que me pedem. Eu quero cantar um pouco, mata, é perto de mim. E os halloween, seus olhos que me pedem. E os halloween, seus olhos que me pedem. E os halloween, seus olhos que me pedem. Eu parei da porta pra fora. E eu pensei, é uma boa na porta pra prolheça. Consessori, o que se enrola, nós vamos embora. Sabe o impulsado, impensente, direito louco. A meia-noite, os sentimentos voltam A meia-noite, hoje tudo fica ruim A meia-noite, caro, caro, firma a porta Pois bem, a meia-noite, em um mundo Onde a gente te despegue E eu me lembro de você só e pra mim No ar, no ar, no ar, no ar Seus anos que me fez A meia-noite, caro, caro, caro A meia-noite, os sentimentos voltam A meia-noite, hoje tudo fica ruim A meia-noite, a chão, caro, caro, caro Pois bem, a meia-noite, em um mundo A meia-noite, vergon, cão, caro, caro com o mesmo A meia-noite, vergon, cão, caro, 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 caro Halloween, seus olhos que me perdem Para pintar um pouco mais do que Halloween, a gente se despede Que eu me perdoe, você sonhe em mim Halloween, seus olhos que me perdem Para pintar um pouco mais do que Vou te aprender, 입 oh we No way away, nope, I'm open No way away, oi No way away, oi Wow! Oh, wow Look it, I want it to be Look, look it, look it good I feel like I'm so sure you've got to get out Be out, I'm on it Now we're just kidding I can't go 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 O que é isso que eu vou fazer o mesmo? O que é isso que eu vou fazer o mesmo? Eu não entendo assim, não vou dar a purê Eu não entendo. Lembra? Eu não entendo assim Se inscreva no canal. 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 E... 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 Obrigado.